Bom dia, hoje 22 de abril de 2020 Olha aí o nosso Itães, quem é caicóense ou quem já morou em caicó, que passou por caicó O nosso açúcar está tomando um grande volume de água A água já está chegando aqui, já está cobrindo as comportas Choveu ontem em média de 150 milímetros nas cabeceiras E aí está aí como é que está, ele estava com 1% de volume de água Hoje já deve estar com volume, acho que acima de 15% Mas está muito bonito, viu? Água chegando Muita água, graças a Deus Foi uma chuva muito boa de ontem para hoje Pelo menos nas cabeceiras Está aí Estou aqui terminando, aqui saindo já no final da parede São 5 horas e 45 minutos Bom dia a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti